Quem seria de fato Lúcifer, o portador da luz, tem alguma relação com os Anunnakis? Esse nome, Lúcifer, significa realmente o portador da luz, aquele que traz o conhecimento. Está relacionado também a Prometeus, da Grécia. Houve uma distorção muito grande com relação a Lúcifer. Nós sabemos que, na verdade, ele trazia o conhecimento. Ele era um grande mensageiro que sempre buscava trazer informações evolutivas para a humanidade, para diversos povos. Isso não agradou ao suposto Deus da Terra, que na verdade não era Deus coisa nenhuma. Era um falso Deus e muitos acham que ele era Deus e não era. Lúcifer pode estar relacionado, sim, aos Anunnakis, talvez a um dos filhos dos Anunnakis, tá? E também está relacionado a uma intervenção que aconteceu por parte dos dimensionais. Porque a gente sabe que sempre que o conhecimento é devolvido para a humanidade, sempre que a luz da verdade é trazida para a Terra, tem a ver com a intervenção dos dimensionais. sempre com o apoio e a parceria com alguns aí, o Enki e alguns dos seus filhos, que estão colaborando em parceria com a humanidade já há milhares de anos. Então, Lúcifer é uma figura, um personagem que esteve presente e está relacionado a algo positivo, tá? Não tem nada de negativo, não. Isso foi uma inversão, uma distorção da igreja e de muitos grupos depois, né? Não tem nada de negativo, né?